Começa agora o Fabem Destaque. Estamos aqui na Academia da Força Aérea, acompanhando o Simpósio de Aviações e de Infantaria 2023. Nesta edição, você irá conferir o vídeo em homenagem ao Dia da Aviação de Patrulha, comemorado no dia 22 de maio. Em quase quatro meses de Operação Yanomami, os desafios não param. Para minimizar, parte dos obstáculos de acesso às aldeias indígenas, militares das Forças Armadas trabalham para concluir a reforma da pista de pouso e decolagem do 5º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Auariz, em Boa Vista, Roraima. A obra de recuperação da pista conta com o apoio da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, Comara, da Força Aérea Brasileira e do 6º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. Fique agora com os destaques da semana, entre os dias 19 e 25 de maio. Está disponível em nosso site a revista Aerovisão. E esta edição destaca a Operação Yanomami, que leva esperança às comunidades indígenas do norte do país. Esta edição traz também uma reportagem especial, Voo da Esperança, que transportou brasileiros e estrangeiros da Turquia para o Brasil, entre outras matérias. O Comando de Preparo, com o PREP, celebrou na Base Aérea de Brasília o seu aniversário de 54 anos de criação, no dia 22 de maio. O Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, presidiu a solenidade, onde foi recebido pelo Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar, Sérgio Roberto de Almeida. Estiveram presentes no evento, ex-comandantes e oficiais generais do Alto Comando da Aeronáutica, dentre outras autoridades, civis e militares. Durante a cerimônia militar, foi realizado um desfile aéreo com as aeronaves KC-390 Milênio e F-5, representando os equipamentos que a organização militar dispõe para a execução de suas missões. No dia 22 de maio, a Força Aérea deu início ao exercício de campanha de emprego, de logística, saúde e inteligência operacional Excélsior 2023, em Manaus. A solenidade marcou a mobilização do Hospital de Campanha H-Camp da Força Aérea Brasileira para o atendimento especializado em saúde às comunidades das margens do Rio Negro, nas localidades de Moura e Barcelos, no Amazonas. Esta edição do Fabem Destaque fica por aqui. Acompanhe na próxima semana o que aconteceu no Simpósio de Aviações e de Infantaria. Fique agora! Convide em homenagem ao Dia da Aviação de Patrulha. Até a próxima semana! Acompanhe na 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 próxima semana!